Bom dia António Volta, bom dia a toda a equipa, a família DBC e conforme você bem falou, o Sinto ao Gasto, por intermédio da sua escola, está oferecendo à comunidade, à categoria, aos nossos associados, cursos na área de hotelaria, de gastronomia e hospedagem. É importante a pessoa estar qualificada para o dia a dia. Cursos na cozinha básica, cozinha intermediária, pizza e olho, chapeiro, salgadeiro, churrasqueiro, massas e molhos, garçom e barman. Essas inscrições estão abertas e logo logo estaremos dando mais informações também à categoria. E também queria aproveitar um momento muito especial, estamos chegando daqui a 40 dias ao dia de Natal e nada mais propício de que presentear os nossos companheiros com um belo panetone. Para isso é importante que a pessoa venha até o sindicato e faça a sua inscrição, para receber esse panetone do dia 18 ao dia 23 de dezembro. E já de antemão, com certeza que a gente ainda vai se falar, desejar um feliz Natal e um próspero ano novo 2014, com muita paz e saúde para todos nós. Jornal TBC Web Jornal TBC Web